Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Simulares e a gente tá aqui para continuar a nossa saga do Planet Zoo. A gente tá aqui dando uma observada no último habitat que a gente fez, que foi a readaptação dos bichos da savana. E a gente trouxe eles pra cá, pra área da pradaria, né? Quem viu aí o último vídeo já tá por dentro do que tá acontecendo. Eu vou deixar o play rolando aqui um pouquinho, para as pessoas começarem a andar pra cá, enquanto a gente vai conversando um pouquinho. Uma coisa que eu quero fazer, eu posso até ir fazendo enquanto a gente vai conversando, a gente vai fazer nesse vídeo de hoje, um habitat que eu tô há algum tempo já querendo fazer, que é o habitat dos leões. Eu tô pensando em fazer esse habitat já tem um tempinho e eu queria achar, o que me fez demorar encontrar um lugar pra ele, é justamente porque ele é um dos bichos que faz a mecânica de interesse funcionar mais visivelmente. O que eu quero dizer com isso? Todos os bichos no jogo... Peraí que tem algumas instalações sem energia. Todos os bichos no jogo... Ué, o que que deu aqui? Ah, mecânico solicitado. Isso aqui tá fora da área? Hum, acho que agora foi, né? Tem uma coisa que eu vou precisar arrumar também, que é a questão da área aqui dos funcionários. Deixa eu botar só um mecânico, por enquanto, aqui no... Na pradaria. E aí eu já volto a falar o que eu tava falando. Ah, vem pra cá. Aí. Certo? Vai deixar a chama agora? O cara já foi lá. Perfeito. Então é o seguinte. Todos os bichos têm um interesse que é gerado nos visitantes. Então, por exemplo, tem pessoas que vêm pro zoológico porque elas querem ver os elefantes. Tem pessoas que vêm pro zoológico porque elas querem ver as girafas. Certo? Os leões, por exemplo, são uma das espécies de bicho que mais chama visitante, que mais chama as pessoas perto do habitat, que mais atrai vendas e coisas desse sentido. Eu não sei se existe de fato, eu posso dar uma procurada nisso e ir trazendo o próximo vídeo e informando pra vocês, mas eu nunca vi ninguém comentando sobre realmente existir um valor definido pra cada um desses animais, né? Pro interesse de cada um desses animais. Por exemplo, de 0 a 100, a girafa é 35% ou 40%, seja lá quanto for. Mas existe de fato um interesse, tá? Tanto que tem animais que chamam mais atenção e tem animais que não chamam tanto. Então, onde eu quero chegar com isso? Os leões são alguns desses bichos que eu observei durante esses últimos anos que eu jogo PlantZoo que mais atraem as pessoas. É o mesmo caso, por exemplo, das onças. As onças atraem muita gente. Então, assim, eu tô pensando em botar os leões aqui em cima. Eu vou fazer um habitat quase no estilo dos elefantes, né? Que é afundado no chão aqui em cima. Vai ficar bem bacana a ideia que eu tô tendo aqui de habitat. Vamos ver se eu consigo executá-la certinho. E a ideia é... Pra esse vídeo, a ideia de hoje vai ser essa. É colocar o habitat dos leões. Mas eu preciso fazer alguns ajustes de estrutura no nosso zoológico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso colocar, por exemplo, a área da... A área da... Da pradaria, né? Como uma área ativa. Porque hoje ela existe, só que ela não é tão utilizada, né? Então, é... Não tem como eu fazer ela funcionar se eu não colocar, realmente, mais um time de funcionários pra essa área. Por quê? Porque se eu for hoje dividir os funcionários que a gente tem, eu vou acabar desfalcando as outras áreas. Porque elas já funcionam relativamente bem, né? Elas já estão completamente funcionais. Então, isso é uma coisa que eu vou fazer também. Eu vou fazer no timelapse, porque eu acho a parte de contratar as pessoas e colocar na área e tal um pouco chatinho. Mas aí, depois que eu fizer isso, eu mostro pra vocês como ficou e como que tá ficando aqui o restante, né? No geral, vocês vão ver aí a evolução do habitat. Eu vou botar aqui uma escadaria também pra acessar aqui por cima e tal. Vai ficar bem bacana. Certo? Então, vamos lá. Eu falei que eu ia botar as coisas aqui da mesinha e nem botei, né? Fiquei só falando e não coloquei. Mas vamos lá. Eu vou fazer isso tudo no corte agora. E a gente volta pra ver como que ficou. E a gente tem aí, pela primeira vez, um animal que eu considero como um grande animal do Planet Zoo. Até agora, também não vou ser exagerado, dizer que seja o primeiro. Eu acho que o elefante que a gente tem aqui é um grande animal. Não pela piada da coisa de ele ser grande, mas eu acho que ele é um grande bicho em questão de chamar atenção. Talvez os chimpanzés também sejam, tá? Desses aqui, eu acho que talvez seja isso. A gente tem que ver também que tem alguns que vão atrair muito mais gente. Como, por exemplo, aqui a parte mista vai atrair porque são mais animais juntos, né? Mas é isso. Vamos ver como vai ficar. Eu vou fazer o corte aqui e eu volto já. Eu vou fazer o corte aqui e eu vou fazer o corte aqui e eu vou fazer o corte aqui. 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 E o corte aqui. E eu vou fazer o corte aqui. O corte aqui. para descer. E eu vou fazer o corte aqui.